VENENOSA, EEEE É viola que cobra cascabel, seu veneno Ué, 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 ué Eu não sei Muito bem Você presta atenção? Faz isso de novo aí, quem tá no áudio É o Pitbull O chucar da cascabel remixado É a primeira vez que eu escuto Versão remix Ô, ô, pô, eu chamei isso aqui durante o programa É o seguinte Sim Por que que o carro da Marília Mendonça Tá dando B.O. pra ela porque ela acabou de comprar, não foi isso? Acabou de comprar E aí já tá dando polêmica, o que que é? Na verdade não é B.O. a Garcia, ela tá sendo criticada Mas assim, gosto é gosto Você viu o carro? Não, não reparei Vamos mostrar de novo, ó lá Ah, porque é rebaixado e tem jeito de som ou não, né? É, Garcia, eu tiro nem uma picape, uma caminhonete, né? Toda equipada com aparelho de som Mas você viu que é muito equipada mesmo E rebaixada, né, gente? E ando rebaixada E aí o seguinte, Garcia A Marília falou que era um sonho ter um carro desse jeito Mas era o sonho dela E aí ela quis compartilhar essa conquista com os fãs Só que aí, uma seguidora foi lá e criticou Comentando que aquele carro era um mico Nossa, carro horroroso A patrulha Ah, teve muita gente que falou que o carro era de gosto duvidoso Ah Aí Garcia, a Marília ficou chateada Levou pro coração? Ela não gostou Olha só o que ela disse Ela falou o seguinte Nunca vi que realizar sonhos com o suor do próprio trabalho seja mico Ela falou pra moça Menos inveja, moça Mais trabalho pra conquistar os micos que você sonha também Porque nós pagamos o mico à vista, viu? Nossa O melhor, né? Pior, meu O melhor Que eu vou te falar o seguinte Só essas rodas aí Só as roda As roda Já vale o carro Fora o som Menina, esse tipo de som Isso custa mais que o carro É, não, junta a roda com o carro Que é rodão Isso é pra colocar as bolas no carro de volta Que vai continuar valendo as rodas, vale mais E o som também E o som também Agora, gente Deixa a moça fazer o que ela quiser com o dinheiro dela É, Garcia Gosto é gostoso, né? Realmente Eu, ué Gosto Agora, se ela colocar o som no talo aí A vizinhança que se vira agora Se ela for pro meio do mato Colocar o som no talo também E daí? Não tá incomodando ninguém? Não, se é o sonho dela Não vamos julgar Não, ué Deixa arder, Pauly É Não é isso? Deixa o pau quebrar Deixa arder Que é curioso, né? É, bacana É bem interessante Esse gosto da Marília Medança, né? O Pauly hoje 10h45 Mais conhecido também como 15 pras 11 Isso Tem a grande final do Canta Comigo E o Gugu te espera, Pauly Também quem tá nos assistindo Porque assim A grande final vai dar 300 mil reais Para o vencedor E quem escolhe Quem leva essa bolada toda É quem tá assistindo em casa Não é isso? É isso aí Balança Vamos assistir Alô, boa tarde Minas Gerais Nós estamos aqui já nos preparando Quem será que vai levantar os jurados E vai levar o prêmio de 300 mil reais Vocês não podem perder Hoje 10h45 da noite Tem a grande final do Canta Comigo O coração vai bater mais forte Não tem jeito É hoje Às 10h45 da noite Que nós vamos conhecer O grande vencedor do Canta Comigo A votação será aberta No momento da decisão Assim você de casa Escolhe ao vivo Você de casa Então eu te espero Pra quem vai sua torcida, hein? Conta pra gente E pra você Ô Garcia Júnior Pra quem vai sua torcida? Boa, Gugu Eu não posso revelar Não é não, Pauly Você também não pode revelar sua torcida Porque senão aquele negócio Vai que influencia É, é, é Boa, Gugu É melhor ficar aqui de café com leite Exatamente, café com leite Café com leite 15 para as 11 da noite Na quarta-feira Só se for agora Agora pode, Pauly Porque eu sei que gosta dos drinks Menina, hoje ainda é quarta-feira É verdade Parte de luta já pode Exato Objetos que pertenceram a cantora Aretha Franklin Vão a leilão lá nos Estados Unidos Isso mesmo, Garcia A gente sabe que a Aretha Franklin morreu no dia 16 de agosto Nós acompanhamos aqui E nos dias 9 e 10 de novembro Muitos objetos dela irão para leilão Entre as peças estão roupas, acessórios, leijóis, brincos, pulseiras, colares Bom, de acordo com a imprensa internacional Os organizadores pretendem arrecadar entre 800 dólares e 4 mil dólares Eu achei pouco Mas quase mais, hein? Bom, eu assim, eu fiquei me insistindo Será que está certo isso? Bom, isso aí dá cerca de 3 mil e 200 mil reais, né? É, a não ser que sejam objetos pequenos, assim, sei lá Pode chegar até 16 mil, né? No valor mais alto que eles esperam Entre o mais alto e o mais baixo Bom, Garcia, dizem que vai ter mais de 30 vestidos da Aretha Franklin Eu acho que... Não sei, Garcia Está muito modesta essa quantia Eu também achei muito modesta Porque a gente está acostumada a falar sobre leilão de famosos É... Volvendo milhões Quantias milionárias Bom, esse leilão vai ser em Nova York E ele está sendo organizado por uma casa de leilões Que é super famosa por lá Agora, pode ser... Que já fez leilões de pessoas famosas também Exatamente, pode ser que comecem os lances Ou comecem os lances a partir desses preços, né? Pode ser também É, leilão é sempre imprevisível, né, Garcia? É sempre que eles fazem uma estimativa Mas vamos aguardar ainda, né? Exato O DJ Alok conquistou o coração de ninguém mais, ninguém menos Que o coreógrafo do Justin Bieber Chique, né? É assim? Já vai chegando e ganhando o coração da pessoa? Menino, Garcia, é bafo, viu? Porque o cara criou até uma coreografia Para a nova música do Alok A gente vai acompanhar Ah lá, olha Solta aí Essa é a música nova do Alok E essa é a coreografia que o Nick Nick Demora publicou esse vídeo da dança no Instagram dele E ele escreveu, Garcia, que ama o Brasil Que se apaixonou por essa música do Alok E ele quis ensinar uma coreografia divertida para as crianças Ele fez um post assim, babando o ovo do Alok Um presentão, né? Babando o ovo é bom Tinha um tempo que eu não vi essa expressão Essa é antiga, né? Essa é das antigas Então, assim, o Alok lançou essa música chamada Favela Há pouco tempo A gente até contou que quando ele estava gravando Ele gravou o clipe na favela do Vidigal, lá no Rio de Janeiro O clipe ainda não saiu Saiu apenas a música Mas já tem até coreografia, né? E de um cara super importante De um cara conhecido O cara é coreógrafo do Justin Bieber, gente Meio caminho andado para fazer sucesso Meio caminho andado O Alok, assim, ele já conquistou um espaço bacana aí na cena musical Na cena eletrônica, né? Agora só falta gravar, editar, fazer o acabamento E aí postar, né, Poli? É, e bombar O melhor do mundo, o papai Cris Menino Cristiano Ronaldo Ameaça processar quem linguará Quem falar mal da namorada dele É isso, Poli? Bom, eu nunca falei mal dela Tá só queria deixar claro esse negócio aqui Nem eu, muito menos eu E nem falarei Tá bom, óbvio, tá? Não falei nada Não tem nada a ver com isso Bom, Garcia Cristiano Ronaldo cansou de ver a imprensa espanhola Meter o pau na Giordina Rodrigues Que é a mãe dos filhos dele Agora ele tá ameaçando, então, processar quem difama a moça É assim, é papum Falou mal, tô processando mesmo e não quero nem saber Dizem, Garcia, que parte da imprensa espanhola Ainda não aceitam o relacionamento dele com a Giordina Como se eles tivessem que aceitar alguma coisa Quem falou que a imprensa espanhola tem que aceitar algum relacionamento? Gente, faça aí o que? Decide que ela vai publicar lá em relação à notícia Mas na vida dos outros Faça aí, por favor, né? Ah, porque eles não aceitam o relacionamento Gente, quem tá relacionando é ele Quem tem que aceitar é ela Total É isso aí, é isso aí Dá licença Bom, tem um jornal espanhol que tá dizendo Que o Cristiano Ronaldo ameaçou processar, então, qualquer meio de comunicação Que tente difamar a companheira E ela é bonita, essa menina, né? Ela é bonita Muito bonita, elegante, charmosa Bom, ainda segundo a publicação, o Cristiano Ronaldo tá chateado, Garcia, sabe por quê? Porque a Giordina, ela foi a mulher que ele escolheu pra ser a mãe Que ele sempre sonhou com os filhos Foi a pessoa que ele escolheu pra estar ao lado dele É, e o dia que ele quiser mais, cada um vai pro seu lado e morreu Maria, pronto É, ele tá protegendo, né? É, a mulher Exatamente, enquanto isso, o amor prevalece É, isso aí, e ele tem um monte de filho, né? Tem o filho que ela gerou É Tem os filhos que ele... Tem o robozinho Que ele alugou uma barriga de aluguel É Tem os outros que ele adotou, ele tem um monte Tem o Cristiano Júnior que é o robozinho O Cristiano Júnior, exatamente A atriz Isabelle Drummond arregaçou as mangas e foi ajudar uma família que teve a casa incendiada, Poli Poli O que que ela fez efetivamente falando? Ela ajudou a reformar a casa de uma família carente Essa casa pegou fogo, Garcia A casa fica lá em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro O que que aconteceu? A Isabelle foi lá e ajudou a pintar os cômodos do imóvel Essa menina, gente, a Isabelle, é muito legal Ela é super engajada em causas sociais Eu já falei sobre ela aqui algumas vezes Ela tem um projeto voltado pra famílias carentes Então essa, na verdade, foi só uma das ações que ela faz Pra quem não sabe, gente, além de atriz, além de ativista social A Isabelle é dona de uma empresa que fornece delivery de comida saudável E dá palestras sobre empreendedorismo Ela é cineasta também, ela faz documentário Gente, sabe quantos anos ela tem? Quanto? 24 E faz estudo? Faço Bom, tá nova Muito legal, né? Gastar saúde e a idade E a vida dela com isso é coisa boa É, ajudando quem precisa, né? Com coisa boa Exatamente Ela faz o trabalho dela e na hora que ela pode, ela vai ajudar uma pessoa Boa É isso aí Bacana O rapper Kanye West, marido da Kim Kardashian, foi pego na mentira Assim No pulão No pulão No pulão Garcia Não teve escapatória Garcia, essa história é tão engraçada É Gente, o Kanye West, o que que ele fez? Ele falou que ia dar aulas de filosofia em duas universidades super importantes e respeitadas nos Estados Unidos A Academia Americana de Artes e Letras em Nova York e o Instituto de Artes de Chicago, gente, filosofia, hein? Não é, não é qualquer disciplina Isso é cabeção E aí o seguinte, ele chegou a postar essa novidade no Twitter, ele denunciou que ele ia lecionar filosofia nessas duas universidades Acontece, Garcia, que isso não é verdade O Instituto que ele disse que ele ia lá dar aula O Instituto falou que se sente lisonjeado por parte do artista e tudo mais Pelo interesse dele em lecionar no local Mas, olha, se informaram que ele não vai, que não chegou a fazer nenhum convite Ele falou assim, olha, eu agradeço o interesse, mas assim, a gente não te convidou Exato Seja bem-vindo, mas keep distance É Welcome, but keep distance Bem-vindo, mas mantém a distância Tem professor aqui no seu lugar É basicamente isso, Garcia É Basicamente isso É, que ele é lecionado, mas é muito difícil, filosofia, tem que ter muito conhecimento Bom, eu não sabia que ele tinha esse sonho de ser professor, né? Agora é estranho o cara anunciar, né? Porque mais cedo, mais tarde, a verdade aparece, né, Garcia? Verdade, claro, nada fica escondido nesse mundo É O cachorro da duquesa Mega Marco vai ter uma biografia pra chamar de sua, não, é sério Não, não, não Na realeza Ô, Poli Até cachorro tem livro Até quem? Você tem biografia? Cachorro? Você tem biografia? Que isso? O cachorro da Mega Marco tem Pois é O cão em questão, Garcia É o Beagle Guy Que foi adotado pela Mega Marco lá nos Estados Unidos Pouco antes da mudança dela para Londres Bom, o cachorro vai ter a história de vida contada por dois escritores em um livro infantil Garcia, é interessante, viu? Olha só, a tradução do livro é mais ou menos assim, ó O título Sua Cachorreza Real Eu tô falando sério, né? Não tô brincando, não Sua Cachorreza Real Guy, o Beagle A história verdadeira e inusitada do cachorrinho de Mega Marco É um livro voltado pra crianças, né, Garcia? E ele conta de um jeito, assim, bem bonitinho A mudança radical da vida do Guy Tem também várias ilustrações divertidas do cachorro Como, por exemplo, ele tentando se adaptar aos banheiros reais do Palácio de Buckingham Depois de anos usando os hidrantes das ruas, né? Ele chega num lugar chique Enfim, é uma história lúdica Usando árvore, né? É E tem também um capítulo dedicado especialmente às aventuras dele com o príncipe Charles Bom, Garcia, você riu, você achou engraçado Mas pra quem acha que livro sobre cachorro real é novidade Não é Não é não? Não é A Lupo, cachorrinha da Kate Middleton e do príncipe William Também já teve a história contada em um livro E os cachorros da rainha Sabe dos cachorros famosos da rainha? Ela tem uns cachorrões lá que são bem conhecidos Eles apareceram várias vezes em livros infantis publicados na Inglaterra Eu tenho um beagle Você também tem Eu tenho um beagle Um beagle Você tá esperando eu terminar a notícia só pra você falar essa piadinha sem graça Não, eu ia soltar outra Porque esse livro é bom pra cachorro Ah, é bom pra cachorro mesmo Essa é boa Ô, Pauli, como foi que o ex-marido da Madonna, o Guy Ritchie, comemorou o aniversário de 50 anos dele? Como foi? Guy Ritchie, cineasta, super famoso Ex-marido da Madonna Bom, é primeiro que ele comemorou o lado do David Beckham, né gente? Bom, Garcia, se não vem a causa Ele comemorou no meio do mato Mas é o seguinte, não foi aqueles acampamentos que a gente tá acostumado a fazer, não Foi em grande estilo Ele e a mulher e alguns amigos entre eles, vocês viram aí, David Beckham Foram pra uma espécie de acampamento de luxo Você já ouviu falar disso? Não Acampamento de luxo, Garcia, existe Tinha um negócio lá chamado Iglu Sauna É uma sauna móvel que custa mais de 50 mil reais E eles ficaram lá tomando sauna, nadando no lago, tomando cerveja Uma bela tarde de segunda-feira pra comemorar os 50 anos O Beckham adorou e cá pra nós, bem diferente das comemorações da ex-mulher dele, da Madonna, né? Porque a gente contou aqui a festona que a Madonna deu pra comemorar os 60 anos, né? Então, assim, ficaram os dois lá, Beckham e Gaia, assim, no meio do mato É, tomando uma É, entre outros amigos também Trocando ideias, ah, entre amigos, pai tá... Foi isso? Tomando sauna E vendi Isso aí, nada mal, né? Pois é Um dia você chega lá, viu, Garcia? É, esse povo é muito exótico É exótico, essa é a palavra Essa é a palavra, Garcia Garcia, você já baixou o Play Plus? Eu já Já? Eu já baixei Então, fica a dica aí pra você de casa que ainda não baixou Baixe pra vocês acompanharem toda a programação da Record TV Fica a dica, viu? Exatamente Vambora, Polly? Vamos, amanhã tem mais Se Deus quiser, meio-dia em ponto, o Balanço volta amanhã Aproveite a sua quarta-feira e fique com Deus, tchau Beijo, obrigada pela companhia Com Deus Tchau 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 Tchau